Oi gente, como vocês podem imaginar, esse é um dia muito triste para a ciência, para todas as ciências, para o conhecimento, para a cultura do nosso país. Já desde ontem era um dia tristíssimo, e eu nem consegui fazer o vídeo. Eu estava ainda buscando informações, querendo saber mais sobre o que estava acontecendo com o Museu Nacional, e pensando mesmo o que eu ia dizer para vocês. Porque eu não acho que esse tipo de momento seja apenas para a gente lamentar o que aconteceu. A gente tem que pensar sobre o futuro. Eu acho que a gente tem que lamentar, sim, sobre o que aconteceu, porque foi uma coisa absolutamente terrível para a ciência e para a cultura do nosso país. Mas nós temos que pensar sobre o futuro também. O canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente conversa sobre política, sobre ciência, sobre filosofia, áreas muito afetadas pelo que aconteceu ontem. Tem uma sessão de diálogos com especialistas, e toda sexta-feira eu discuto o Filosofia Popular Filmes e Séries. Olha só, gente. Primeiro algumas notícias, né? Talvez algumas notícias boas para a gente não ficar só focando no que é de ruim, na tragédia. Mas os prédios do Departamento de Vertebrados, Departamento de Botânica, Biblioteca Central, Pavilhão de Salão de Aulas, Laboratório de Arqueologia na Casa da Pedra, anexo a Plínio de Miranda e o anexo da coleção de serviços de assistência ao ensino não foram atingidos. Tem áreas que ficaram protegidas, né? A sobrevivência do anexo a Plínio de Miranda é importante, pois continha algumas coleções de invertebrados e de dipterologia. O prédio principal foi perda total, né? Com possível exceção do material de molusculos, que algumas pessoas salvaram aqui, né? E tem um mutirão com os funcionários, com bastante coragem e dedicação, tentando resgatar o que for possível, né? Houve grandes perdas de material de exposições e coleções situadas no prédio principal. O arquivo, o acervo histórico, quase tudo foi perdido. Maior parte das coleções ontológicas, antropológicas, coleções de aracnologia e crustáceos. O acervo de paleontologia e mineralogia talvez possa ser parcialmente resgatado, se for feito um trabalho cuidadoso lá. É isso aí. O Paulo Buchup, que é uma das pessoas que está envolvida nisso aí, mandou essas informações e outras informações para a gente se manter atualizado em relação ao que estava acontecendo. Bem, o que é que eu quero falar para vocês em relação ao passado, o que acabou de acontecer, e em relação ao futuro? O orçamento do Museu Nacional era em torno de R$ 520 mil, que é um orçamento, vamos combinar, ridículo, para não só um museu de importância para o Brasil, mas um museu de importância mundial. O museu tinha que ter um orçamento umas três vezes maior do que esse, não só para manutenção, mas um orçamento próprio para poder fazer medidas preventivas, para poder se organizar. Ou seja, os museus precisam ter orçamento próprio, independência administrativa. Eu, aliás, já falei isso em outros vídeos, quando eu falei sobre a necessidade de determinadas instituições e determinados, enfim, empreendimentos públicos, como hospitais, por exemplo, precisam ter orçamento próprio e ter independência administrativa para poder resolver as coisas o mais rápido possível e atuar de forma preventiva. Parece que eu estava adivinhando, né? Eu acho que foi um vídeo meu que eu fiz há três semanas atrás, não tem tanto tempo, não, que eu falei um pouco sobre isso. E isso daí teria evitado. Eu também sou favorável, eu já falei sobre isso, da federalização do orçamento desse tipo de instituição. Ou seja, o recurso ser exclusivamente federal e ser garantido pelo Tesouro, ter garantias oficiais para que nunca falte e que seja bem superior ao orçamento da manutenção. Porque, além de manutenção, sempre tem imprevistos, coisas que podem acontecer, né? E aí tem que ter uma conta lá que tenha o recurso para poder ele ser utilizado nesses imprevistos para poder manter o museu que estava muito abandonado. Todas as informações que eu tenho... Desculpe, eu estava um pouco emotivo aqui, mas todas as informações que eu tenho me indicam que o museu estava abandonado, que era uma tragédia anunciada, que iria acontecer mais dia ou mais tarde devido ao abandono. E eu poderia sentar aqui e falar para vocês do teto de gastos e tal, mas a verdade é que esse tipo de tragédia também fala sobre os nossos equívocos em termos de prioridades. Porque se eu sou contra essa política de ajuste, cortes, e eu sou, sou absolutamente contra, porque eu entendo que nós temos que retomar o investimento público para poder dinamizar a economia, entre outras questões, era muito pouco que era necessário para o Museu Nacional estar numa condição muito melhor do que a que ele estava. Então, isso é um reflexo da nossa... de não priorizarmos ciência, conhecimento, cultura, para o nosso povo. E se algo de bom pode sair de uma tragédia tão terrível como essa, que abala o conhecimento não apenas acessível a brasileiros, é bom lembrar, essa é uma tragédia para o conhecimento internacional. ela aconteceu no Brasil, o impacto maior é sobre nós, porque muitas pesquisas desenvolvidas aqui eram em colaboração com o Museu Nacional, mas é um impacto para a pesquisa científica e para a ciência no mundo inteiro. eram mais de 20 milhões de itens, muitos deles completamente originais e que existiam apenas no Museu Nacional. Então, se algo de bom tem que sair de uma tragédia como essa, é para a gente pensar para o futuro. E temos que começar a cobrar, exigir das autoridades públicas, primeiro escolher autoridades públicas com compromisso com a ciência. escolher autoridades públicas com compromisso com o conhecimento, com a cultura, como uma prioridade. E que façam reformas, como as que eu falei aqui, a minha sugestão não é a única maneira de fazer isso, existiriam outras, mas sem dúvida nenhuma, o que eu sugeri aqui resolvi o problema. E daria autonomia, inclusive, a se tornar até um ponto turístico mais forte, se nós cuidássemos melhor dos nossos museus. E agora eu estou falando também dos outros, claro que o Museu Nacional era o nosso principal museu, não tem nem comparação com os demais, mas a verdade é que eu vivo num estado, que eu estou na Bahia, que já teve um museu de tecnologia e ciência, e que foi cortado o seu financiamento por uma pessoa chamada Antônio Carlos Magalhães. A CM cortou o financiamento do Museu de Tecnologia e Ciência. E quem me disse isso, e eu também investiguei, foram os meus professores universitários, alguns deles, inclusive, que gostavam de visitar o Museu de Tecnologia e Ciência. E ele deixou de existir. Nós não temos mais o Museu de Tecnologia e Ciência. E a verdade é que ampliar investimentos deve ser não só para manter os museus que temos, criar novos, e, quer dizer, apostar no conhecimento, apostar na ciência. Nós estamos num país que não apenas está se desindustrializando, como o Ciro Gomes gosta de falar várias vezes, o que é verdade, e como o Boulos falou em uma entrevista recente que o Brasil é um dos países que mais perde indústria no mundo, mas o Brasil está se tornando menos científico. Tanto na nossa população, que está perdendo o apreço pela ciência, e nós temos visto o avanço de ideias anticientíficas se espalhando pelo nosso país, mas as nossas autoridades, a partir do momento que o povo passa a não se importar, que as nossas academias começam a não ter o contato com o poder, ou seja, não são respeitadas pelo poder público, então a opinião, por exemplo, dos nossos cientistas que dizem olha, o Museu Nacional e ciência e tecnologia e história são coisas muito importantes, tem que ter investimento, eles não escutam mais, os historiadores, não escutam mais os biólogos, não escutam mais os antropólogos, o nosso poder não está escutando os nossos cientistas, nós estamos passando por um processo trágico de deixar de se importar com o conhecimento, de ter uma negligência com o conhecimento que leva a coisas como o incêndio do Museu Nacional. e se uma tragédia grande como essa levar a alguma coisa boa, tem que ser que a gente tem que pensar agora no futuro, no futuro da ciência no Brasil, no futuro do que é que nós vamos preservar, criar um novo museu com o que sobrar, o que sobrou, e dizer o que se perdeu, contar essa história e falar sobre isso e mostrar fotos do que existia e que não existe mais, para a gente nunca esquecer. Porque quando a gente esquece, aí a gente erra de novo. A história não se repete exatamente como aconteceu, a não ser como farsa, como diria um certo intelectual do século XIX. Mas, embora ela não se repita exatamente, a tragédia pode sim se repetir. E a tragédia pode ser até maior com o passar do tempo, se ela significar a perda do valor e do contato com a ciência e da valorização do conhecimento humano. Então, nós estamos em ano de eleição, talvez seja simbólico de tudo o que o Brasil está passando, que tenha acontecido um incêndio do Museu Nacional na cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais castigadas pelos desmandos da política. A violência graça a cidade permanentemente. Tem um aplicativo agora do tiroteio, para as pessoas saberem onde está tendo o tiroteio, para poder fazer um caminho alternativo. que, claro, é uma necessidade em uma cidade como essa, mas que mostra a que nível de normalização da violência e do desmando nós chegamos. Então, é isso aí. Tem que se aproveitar a tragédia não só para lamentar. Entendeu? Lamentar é pouco. Tem que se usar isso como combustível, como energia, para dizer não mais. Agora vai ser diferente. Porque se não, se não fizermos isso, entendeu? Daqui a dez anos tem um outro incêndio, um outro museu, ou um museu que for reabilitado naquele local ou em outro lugar. Nós não vamos investir, nós não vamos priorizar, porque a falta de prioridade e a falta de compromisso com essa dimensão central da existência humana é que levou a essa tragédia. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é essa aí. É, 520 mil reais por mês é muito pouco para se investir num dos maiores museus do mundo. Entendeu? 520 mil reais não é nem a verba de gabinete de dois representantes do poder público. Dois representantes dá mais de 800 mil reais. Dois. Entendeu? Então, é isso aí. Não podemos apenas lamentar. Eu acho que nós temos que usar isso como combustível para ação política. Entendeu? Para escolher representantes com compromisso com a ciência, para lutar, para pressionar o poder público, para exigir do poder público. Entendeu? Que seja feita uma reforma na forma como o financiamento é feito, porque, pelo que parece, nem os 520 mil estavam chegando. Nem esse dinheiro. Né? Para essas instituições terem autonomia administrativa, capacidade de contratar mais gente, contratar outras empresas para fazer limpeza, para fazer projetos, para poder revitalizar, para poder nós termos museus que apresentemos para o mundo. Eu me lembro quando eu fui na Argentina, um país que estava passando por uma crise braba, e eu fui para museus na Argentina. E eu percebi nos museus que eu fui na Argentina, o cuidado, o esforço que existia para que esses museus fossem, enfim, adequados para visitação e que estivesse tudo bonitinho e que as coisas funcionassem. isso num país que estava passando por uma crise terrível, o peso não valia nada. Eu com os reais lá, entendeu? Com quantidade de reais que não seria nem grande coisa aqui, comprava de tudo, porque na época que eu fui, o peso estava completamente desvalorizado, mas havia o esforço, havia prioridade. eu fui para o Rio de Janeiro e quando eu conversei com o pessoal do 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 castelo, né, Oswaldo Cruz, o castelo de Oswaldo Cruz, eu vi nos funcionários o esforço tal, com pouco dinheiro, com com um financiamento baixo, mas havia um 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 prazer, as pessoas acreditam, as pessoas que trabalham ali, nós não devemos responsabilizar os funcionários. Entre eles estão os nossos heróis. Não digo todos, mas muitos deles são. E existem demonstrações recentes nesse episódio do heroísmo dessas pessoas que trabalham com isso, que sabem da importância e que fazem de tudo para tentar salvar a guardar. E a verdade é que a responsabilidade recai sim sobre os ombros das nossas elites econômicas e políticas e em parte, embora não completamente, sobre a nossa população. Mas os mais bem informados têm uma responsabilidade maior de lutar e de pressionar. Porque nós nunca podemos colocar nas costas daqueles que passam fome, que são subnutridos, que estão lutando pela sobrevivência, mas elas como essa. Porque eles são vítimas de um sistema como esse. São pessoas que não tiveram oportunidade de saber da importância do Museu Nacional. e por isso nós devemos deixar isso claro, que os níveis de responsabilidade não são todos por igual. Existem níveis diferentes. Então é isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje, gente. Torço para que vocês continuem aí na luta, entendeu? E que esse tipo de coisa sirva como motivação para que a gente nunca mais permita que uma coisa como essa aconteça. Se você gosta do que eu faço, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe essa mensagem. E eu peço desculpas se faltou coerência em alguns momentos ou se eu não fui meio repetitivo e tal. Eu peço desculpas a vocês, mas foi muito brabo o que aconteceu e a gente ainda está sentindo o impacto disso aí. E a gente não pode só sentir o impacto. Por isso que eu fiz o esforço de fazer o vídeo para falar para vocês. A gente tem que usar isso para se motivar para construir no futuro um Brasil diferente. porque senão isso se repete. Não igual como foi, porque a história não se repete, mas se repete a tragédia, o tipo de problema. Ele vai se repetir se a gente não mudar. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.